Salve, salve meus amigos, boa tarde, estou aqui hoje com o JP Nascimento e Gabriel Carvalho, como vocês estão meus amigos? Você é uma experiência muito curiosa em uma pista que eu nunca andei, o JP vai sair para a pista, o que você vai fazer? Acho que eu vou já sair para dar uma volta. Tem um leve temor a respeito do... Vamos fazer porra de ajuste e tal, nada disso. Gabo, se quiser, ajeita só a sua asa, eu te falo a minha e você acerta aí, acho que vai te dar uma aderência melhor. Não, mas acho que eu já saí do negócio da parte fechada, então... Ah, beleza, então. Ok, vamos. Para mudar o som... Como é que... Vocês lembram como é que... Ah tá, com fugacios de áudio. Fala alguma coisa, só para ver se eu não tira o som de vocês. É... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, sim. Deixa eu... Agora sim. Fechou então. Hoje o grande prêmio vai de Ferrari, hein? Charles Leclerc e Carlos Sainz. Esse GP da Emilia Romain é um perigo. O GP que eu mais odeio fazer título de todos do ano, cara. É, ele é bem... É bom de pilotar, né? É gostoso de pilotar, dá para acelerar, mas... É bem arriscado. De título do site, tá ligado? Ah, sim, é. Nossa senhora. É, verdade. Já rouba vários caracteres, já. É, terceiro ano disso, já. O que eu acho que o mais engraçado é que eu acho o Imola uma pista bem ruim para a F1, mas todas as corridas agora, as corridas desde que voltaram foram bem curiosas, né? Bem curiosas, né? E acho que de domingo promete ser interessante também, ainda mais se choveu. Teve poucas corridas na chuva, né? Por acaso a de 2021 foi na chuva, mas ela teve poucas, se não me engano. Foram quatro ou cinco? É, acho que de cabeça, assim, eu lembro da de 80... Acho que é de 91 que foi... O Senna ganha e o Proust roda na volta de apresentação. O The Cesar Spazio bateu... O Jorg. Acho que nos anos 80 tem... Deve ter tido mais alguns também. É que agora também voltou para a posição... Agora ela tá na posição normal, que ela costuma ficar no cavidade, né? Ali para abrir e tal. Pô, fui fazer uma live aqui quarta-feira na GPD Melhor Romano e eu nunca tinha visto tanta chuva nesse jogo. Pô, bizarro. Choveu muito? A simulação... Muito, cara! A simulação tava mostrando... A previsão do tempo? Tava mostrando a nuvem com a chuva e tinha até raio. Nossa! É, eu nunca tinha visto isso, cara. Foi uma chuva absurda. Foi... Larguei mal demais, caí de nono para décimo oitavo. E aí consegui subir pra... Pra nono de novo. A gente tá aqui, ó, acompanhando o... O Gabo. Belo capacete, hein, Gabo? Obrigado, cara. Tem duas pessoas aqui na minha frente. Tive que passar no meio dos dois. Ocon e o Pérez parados no meio da pista. Tá a bandeira amarela ali. É. E esse capacete aí, JP, você comprou? Você mudou, hein? Comprei. Mudei, mudei. Maneiro, né? Maneiro. Ganhei o passo do pódio. Aí ganhei uns itens a mais. Ô, Gabo, o Renato perguntou se no seu capacete não tem o onze do Marinho. Não, tem o... Ele mete uma coroa nas coisas, né? Sim, em tudo. Vou colocar uma coroa do Marinho na próxima. E tal como o Marinho, eu vou estar fazendo feio com o vestido vermelho e preto aí. Hum, já vou recolher pro box também que já cagaram na minha volta. É, eu nem vou conseguir dar a segunda volta também. O Giovinazzi já me atrapalhou aqui. Os caras ficam lento no pista, cara. Tô usando essa volta aqui até pra pegar o traçado mesmo. Vamos acompanhar então o onboard aqui, ó. Do JP. Tá no volante hoje, JP? Ou no controle? Tô no volante. Pegou o jeito dele já? Não. Nem perto. Longe disso. Tô começando a aceitar que tem pessoas que simplesmente jogam melhor no controle do que no volante. Mas em compensação nos outros jogos, é muito melhor ir de volante, cara. O... Jogar WRC no volante é muito bom. Muito bom mesmo. Pô, nisso a gente tem que fazer... A gente tem que fazer a live de Le Mans, hein? Quando chegar junho. Tranquilo. É bem melhor mesmo. Você fazer as 24 horas, né? A gente tem que fazer uma hora, tal. Tem uns protótipos velho lá. A galera vai gostar. Principalmente a galera que gosta de velharia aí, 27. O F1... O F1-22 que vai vir com supercarro. Vai vir com um monte de coisa nova aí. Quero só ver, cara. Porque eles prometem um monte, né? Aí chega na hora e é um monte de pôster pra você botar de pacal de parede. Dia 1º de julho, né? 1º de julho. Eu vou tentar... Vou ter que juntar a grana, né? Comprar na pré-venda. Que aí dia 28 de junho. Já trago aqui na live já. Eu, infelizmente, não vou conseguir comprar em julho. Mas eu vou tentar comprar em agosto. Não, o que eu achei mais interessante desse F1-22 da EA, né? Que eles tanto prometeram. É que não tem crossplay, né? Quem tem PS5 e comprar a versão de PS5... Só joga com quem tiver PS5. Pô, aí me complica, hein? Não, você não tem noção. Eu vou ter que comprar a versão de 400 reais, cara. E aí, o que acontece? Quem tiver PS5 vai ter que ter dois F1 instalados no videogame. Um F1 de PS5 e um F1 de PS4. Entendeu? Entendi. Absurdo, absurdo isso. Nossa, eu tô ferrado então. Pra gente fazer as lives aqui, eu vou ter que comprar o de PS4. Exatamente. Ou então vai ter que esperar eu comprar um PS5. É, eu acho que é melhor você comprar um PS5, JP. E o Gabo também. Se virem. Não sei. Eu tenho o casamento do Marum pra ir, que vai custar uma grana já, então... É, aí complica. Bom, eu tô aqui na garagem. Sexto tempo, cara. Eu já vou adiantando aí que pregar pela vitória hoje vai ser... O Verstappen botou 6 décimos em mim. Eu vou adiantando aqui a 그거 aba de pressão depois de ficar na perto de lá. Jogar band vai deixando esse disco. Eu a gente em mim entenderia que... E aí, tamo na garagem? Tá todo mundo na garagem? Isso, é, você vai esperar... Ah, eu vou sair agora, aproveitando que... É, a pista tá vazia, né? Uhum. Bom, então deixa eu colocar na câmera aqui, de vocês. Quando o Gabo estiver finalizando, eu vou sair também. Vou tentar dar mais uma volta com esse pneu. É, o Gabo tá caindo no Q1, hein? É, mas ele não marcou tempo. Não, marca aí, pô. Ah, mas essa sua volta aí foi aquela volta lenta, não foi? Te atrapalharam? Não, não, eu consegui dar uma volta rápida e depois... Ah, tá. Grande prêmio na Twitch de tarde, de madrugada. Todos do horário. Durante a semana, final de semana, tamo sempre aqui. Tô acompanhando a volta do Gabo aqui também. Renato Ribeiro, assustado nada, Renato. Cê gosta. Corrida de alto nível. Não teve oportunidade... Não sei se o Renato teve oportunidade de ver, né? O GPD Emília România quarta-feira. A chuva torrencial, não dava pra enxergar nada na minha frente. Tava o Bertão e o Marum, chegaram aqui pra ver. Acompanharam a escalada heróica. Na quarta eu nem consegui ver. Cara, a quarta foi doideira. Eu entrei 11 horas pra fazer o GPD Emília România. E aí tava o caos, né? E aí quando eu terminei a corrida, tinha uma boa galera assistindo aqui, cara. E aí eu já emendei o GP do Portugal. Boa. O Renato falou que ele gosta da corrida. E ele assistiu sim, mas da cama dele com o Martim, que é o filho dele. Ele falou que não gosta da notificação porque ele sempre acha que morreu alguém e vai todo mundo pro plantão. É que nem o dia que eu fui na casa do Renato, num churrasco lá, e ele veio falar que o Mazepin tinha sido preso, véi. Só pra me enganar. Ele falou que o Mazepin foi preso na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Aí eu falei, pô, o que ele tava fazendo lá? E aí eu que tava no plantão. Ridículo, cara. Eu me assustei demais. Falei, pronto, ferrou. Acabou o churrasco pra mim. Ele falou que levou uns 40 minutos pra eu tomar a primeira cerveja. É verdade, pô. Fiquei esperando lá. Olha, o Gabo tá fazendo a volta bem melhor, hein? Olha, você zicou, hein? Não, não, já tá... A Taki tá marcando um segundo, mas tá funcionando. É, você baixou 4 décimas no primeiro setor e quase 5 no segundo. Inclusive, roxo no segundo setor, hein? Perfeito. E vem o Gabo. É, o melhor que você puder. O décimo. Você fez o melhor segundo ou não? Você fez o melhor terceiro, não? O melhor segundo e o melhor terceiro. Eita, a tabela tá toda bugada aqui. Pra mim parece que você fez 26.6. E o Verstappen fez 26.1. É, que talvez ele tenha passado depois e tenha feito o melhor, mas que tipo... Na hora parece que... Mago é o décimo. É, acho que a gente tá seguro aqui, né? Pra passar pro Q2. O Verstappen... Bom, parece que sim. O Verstappen... O Verstappen... Mais de um décimo. Mais de um segundo. Um segundo... 1.2, pô. É? Não, Renato. Levou uns 40 minutos pra beber a primeira cerveja. É, pô. Foi. Esse dia aí foi complicado. É, pô. Terror no Pedro Prado é sempre uma atividade muito legal de fazer. Ah, pronto. Teve um dia aí que o Gabo mandou mensagem pra mim falando... Foi um prazer trabalhar com você. Fiquei sabendo que você tá saindo do site. Eu falei, ah, pronto. Fui demitido. Ah, essa aí eu tô sabendo. Opa! Rodou, hein? Isso daí sabe o que é, Gabo? Isso daí é o karma. De ficar me zoando. Não, o karma não. A volta já tava ruim mesmo no Pedro. O momento de rodar na classificação, né? Que a gente tava forçando até o final. É isso. Ainda mais Emília Romanha, cara. Essas... Essas... Não é Chiquen no nome, né? Mas essas curvas apertadas. Principalmente a 2 e a 3, né? Pô, coisa ali pra... Eu não sei se aquela primeira curva depois da linha de chegada conta como curva 1. Eu acho que conta, né? Pra esquerda. Ah, aquela antes da tamburela ali. É, acho que ela conta. É, eu não sei dizer, mas enfim. Acho que tô segura, velho. Não, agora tá. É, acho que tá bem tranquilo. E o Gasly tá... Tá fora? Ele não... Não fez tempo nenhum? O Gasly, né? Nem saiu dos boxes. Gasly que ficou no... No Q1 hoje também. Eu vou voltar pra pista. Eu vou... Vou usar mais... Fazer mais uma volta com esse... Com esse pneu mesmo aqui. Já tá gasto. Mas pra... Pra me adaptar. Carlos Sainz bateu hoje, né? Tô vendo ali o Renato falar. Sim. Eu vi que eu acordei. Hoje, pros amigos que estão me acompanhando. Hoje eu não tô... Não tô trabalhando no GPD Milha Romana. Mano, eu acordei e fui acompanhar lá, né? O site do Grande Premium. Aí abriu o... Tempo Real. Tava lá no Q3. Sem Mercedes. E com... Aston Martin. Aí eu olhei praquilo. Achei que tinha até algum erro ali. É possível. Beto, eu fui pro Q3. O Hamilton largou no 13º. Cara, que piada. Não, e hoje... O... A Mercedes, por pouco, não ficou no Q1. As duas. Eles fizeram uma volta rápida. E tiveram que fazer uma segunda volta rápida em seguida, assim, já. É, o Hamilton, ele tirou o Tsunoda por 0.004. Um bagulho assim. Nossa. Que isso. E o Russell tá melhor, né? Assim, tá conseguindo se virar mais pra passar a draga desse carro da Mercedes. Sim, sim. Tipo, ele se adaptou muito melhor ao carro do que o Hamilton, tá ligado? Tô tendo que ir bem devagarzinho aqui, porque... O pessoal tá tudo saindo ali dos boxes. Não vou conseguir marcar a volta. Vou ter que... Dar mais um giro. Tô tendo que ir bem devagarzinho aqui, porque... Eu tô até surpreso com o meu bom desempenho fazer, tipo, o melhor terceiro setor, e... Uma pista com a de, tipo, muito pouca. É, e essa pista aqui é bem... Ela é complicadinha, né? Não é das mais simples, não. É, tem pouca área de escape, assim... As piores pistas no F1 2021 são as que você precisa atacar a Zebra. Mal demais, primeiro setor. Música Estamos acompanhando aqui o JP, hein? Neste momento, o Brasil inteiro te assistindo, JP. Finalizar aqui a volta. Que honra, né? Muita pressão. Ah! É muita pressão mesmo, ó. Rodou, bateu. Acontece, acontece. É pra isso que eu tô aqui. E foi no mesmo lugar que o Gabo. Eu falo, essa saídinha aí dessa curva final é complicada. É isso, eu fui pra dar uma forçada mesmo, testar, ver se eu conseguia melhorar esse tempo. Tava conseguindo baixar, cara. Tava baixando uns 3 décimos ali. Mas não tem problema não, faz parte. Pode acontecer no Q3. Essa classificação é Q1, Q2, Q3 ou aquela classificação única? Q1, Q2, Q3. Padrão. O Mazepin tá na frente do Schumacher. Vamos ver, então. Quem ficou de fora? Mick Schumacher, Mazepin, Latifi, Russell e Giovinazzi. Bom, sem surpresa, já. É, a disputa normalmente é pra ver qual Alpha Romeo não vai ficar de fora, tá ligado? E o Raikkonen nesse jogo dá um banho no Giovinazzi. É verdade, no jogo é impressionante. Vamos lá. Deu início aqui ao Q2. Acho que eu vou tentar fazer a volta de pneu médio. Muito lindo essa homenagem de Imola ao tricolor carioca fluminense. Com as cores dele, né? É brincadeira, tá, gente? O pessoal tá indo pra pista já, não? O maior fato tá, tá, tá. É, o Sonoro saiu na minha frente aqui. É, tô acompanhando o Gasly aqui. É, tô acompanhando o Gasly aqui. O GP de Imola é o próximo GP de Miami, né? O que a gente vai fazer? É, Portugal, né? É, o de Miami não vai ter jeito. No GP de Miami a gente faz um gameplay de Madden. Com o Miami Dolphins. A pista vai passar pelo Hard Rock Stadium, né? E o próximo menino. Porra, maneiro. Eu acho Madden maneiro. Eu não jogo. Eu não jogo. É um jogo difícil do cacete. É um jogo muito difícil mesmo. Imagina, deve ser mesmo. Mas eu gosto, hein? Eu tô gostando muito do Rally, cara. Muito do WRC. Eu tinha comprado... Eu joguei o Dakar. O jogo do Dakar que eles fizeram uns anos atrás. Peguei porque tava R$50,00 na PSN. Tipo, é bem legal. O jogo é bem... Tipo... Bem feito e tal. É uma experiência legal, tá ligado? Você fazer o Rally. Sim. É, então, é. Eu gostei também. Gostei bastante. Eu peguei na promoção também. O jogo nunca baixava de preço. Tava sempre R$300,00. Aí eu vi lá na PSN por R$70,00. Aí comprei. Vocês gostaram do gráfico também? Cara, do WRC eu gostei. Eu gostei. Não é... Não é um simulador, sabe? Mas... É bem maneiro. O Dakar, tipo, não é aquele puta gráfico e tal. Mas, assim... É... Aquele gráfico 100% completo. Mas... É um jogo, assim, legal. De... De tu pegar pra jogar, tá ligado? Você pega uma semana, assim, e fala... Não, vou fazer o Dakar inteiro, tá ligado? De moto, de carro, né? É maneiro. O Gabo tá fazendo a formal. Pode falar aí. Eu tô na volta rápido, assim. Eu paguei R$15,00 no MotoGP 2014, tá ligado? Esse é um jogo muito ruim mesmo. MotoGP 2014? É. Tipo, esses os gráficos são bizarros. O Piloto Fantasma e o cacete. Cara, eu nunca joguei MotoGP. Eu também não. Ó, baita tempo do Gabo, hein? Você viu? Um 17.3. Agora eu vou pra pista. Botei aqui o... O Neu. Saiu aí e volta rápido de novo, Gabo? É à toa, mas eu não vou abortar, porque, se lá, eu tô melhorando. E... Então, o Minha tá começando a baixar a joga, eu vou ver a notificação aqui. E você, JP, vai pra pista? Tô saindo do box agora, fazendo a volta de saída. Boa. Deixa eu acompanhar aqui, então. Mas eu tô com muito medo. Esse F1 22, o F1 22 agora, né? É. Tipo, eu realmente quero entender o que eles vão fazer, porque... Do 20 pro 21 já foi uma mudança, né? Porque eles tiveram que... Eles tiraram, por exemplo, os carros clássicos, foi um negócio que a galera não gostou, porque... Pra adicionar o tal do Breaking Point e tudo mais, enfim... Sei lá, eu tenho medo do... Que, normalmente, a EA vai focar muito em deixar o jogo muito mais prazeroso só pro online do que pro... Pra quem gosta só de pegar pra jogar, tá ligado? É, eu realmente espero que isso não aconteça. Eu vou jogar online, mas os modos offline são... São o principal, cara. Mas convenhamos que... Eles precisam deixar o modo online... Menos bugado. Porque, nossa... Urgente. É, porque vai ser o foco deles, vai ser meio que nisso, né? Tipo, já é o foco, inclusive, de todos os jogos da EA, de colocar coisas dentro do... O... De adquirir coisas dentro do jogo e tal, né? Toda essa coisa que eles fizeram do Ultimate Team, que meio que mudou a forma como eles encaram os próprios jogos, os próprios lançamentos. Ah, errei. Bom, vou largar essa volta, vou tentar... Vou dar uma volta e vou tentar fazer outra. Acompanhando o on-board aqui. Essa pista é bem traiçoeira, né? É, cara. As curvas em alta velocidade, se você cometer qualquer erro, principalmente na aceleração, galera. Bom, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 Stroll, Raikkonen, Ocon, Gasly, Vettel estão fora. Sobraram as duas Mercedes, as duas Red Bulls. Uma alfa taurie, duas McLaren, uma Alpine e as duas Ferraris. E punição para o Pérez e para o Con. Cinco posições cada. Vamos lá. Agora é o momento da decisão, né? O cara está com dois jogos de pneu macio zerados. Vou dar uma primeira volta e guardar o segundo jogo para a última volta. Só dá para voltar no modo de jogo offline. Tanto que na quarta-feira rolou um acidente engraçado também no GP de Portugal. Eu pausei e voltei lá para o pessoal ver. Nossa, acidente absurdo. O Ricardo rodou sozinho. Levou o Sainz junto com ele. Os carros do computador rodam com frequência naquela primeira curva ali do GP de Portimão. Ele jogou, Bertão. Ele emendou com o GP de Portugal. O Bertão perguntou se você jogou porque ele achou que você ia encerrar. Aí ele foi dormir. Joguei e tinha uma boa galera assistindo, né, cara? Aí eu achei que tinha que valia continuar, né? O pessoal estava interagindo legal e tal. Bateu uma boa meta de visualização, inclusive. Madrugada é um horário bom, né? Foi bom demais. Tinha canal que tem... Sem citar nomes, né? Tinha canal ali que tem o dobro de seguidores que a gente. E estava com menos gente assistindo a live. Olha só. Mesmo conteúdo, tá, Fórmula 1? Vamos lá. Vai rolar um joguinho de equipe da Ferrari agora. Eu vou sair aqui atrás do Gabo. Já vou no vácuo ali. Tô brincando. Tem uma Mercedes aqui na minha frente. E aí? Aposto, acho que eu fiquei três? Pedro Prada. Bom, eu aposto que a pole vai ser do Verstappen. Que o segundo lugar vai ser seu. E o terceiro eu vou arriscar aqui o Tsunoda, hein? Hamilton em quarto e Gabo em quinto. Se eu largo em segundo de pneu médio, cara... Minhas primeiras voltas vão ser uma pesadela. Nossa, o Verstappen fez quase um segundo no Tsunoda agora. É, o Verstappen é o primeiro e eu vou botar na casa da June 16, né? É, e ele fez um 16 e dois. Nossa. Caralho, tem um 17 e sete. Botas um 16 e cinco. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Deixa eu acompanhar no Gabo aqui, ó. Ah, eu tô pro caralho essa voltada aqui. Mas você vai bortar ela? É, provável que sim. É, você já tá sem bateria, né? Também. Pouca gasolina. Olha, bora. O povo prefere o Tsunoda, né? Então, talvez arde a frente dele ainda. Você já abriu a volta já, JP? Já. Vou fechar, tô no terceiro setor já. A energia do carro, então, você gastou toda na volta. Eu? É, tá com 24. Sempre gasta. Aí faço uma segunda volta carregando. JP, um 16... Zero, 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 nove. Que que é isso, hein? Boa volta, né? Ótima volta. Agora eu vou economizar energia e vou tentar dar mais uma aqui pra ver. Ó, tô deixando os dados de telemetria ativos aqui pro pessoal ver. E aí dá pra ver ali no lado esquerdo, você recarregando a bateria, ó. Ela subindo, subindo. É. Mas eu acho que eu não vou conseguir dar mais uma volta, não. Não vou ter combustível. Aí, JP. Um cara chamado Thiago Favari. Ele escreveu aqui. Caraca, eu já corri contra o JP. É verdade, é verdade. Esse nome não me é estranho. Pô, bem-vindo aí, Thiago. É isso. Corremos onde, cara? Coloca aí nos comentários, Thiago. Correu no rolê ZN, tá ligado? Corremos onde? Num racha ali. Trocar de pneu, ver se eu consigo fazer alguma coisa melhor. Falando nisso, é foda ficar fazendo recomendação de outras coisas aí. Mas como no automobilismo, pode. Ou ler ZN no YouTube. Melhor coisa. Olha, eu vou arriscar. Eu vou tentar mais uma volta aqui. Eu acho que não vai dar. Mas... Bem lembrado aqui pro Berton. Que o Thiago tem a coroinha. Aí falou, escorrega o sub aí pra gente. Ah, o Thiago falou que correu comigo no campeonato da Force One. Cara, é... Eu levei muito azar nesse campeonato, cara. Porque, assim, eu tava em segundo na primeira corrida, que era o GP da Bélgica. E aí a minha internet caiu. Eu bati. E simplesmente não consegui correr mais nenhuma das outras etapas. Porque o horário mudou do campeonato. O horário era 9 horas da noite. Passou pra 10 e meia. Eu não podia correr nesse horário. E, infelizmente, tô zerado no campeonato. Inclusive, abraço aí, Thiago. O pessoal que tá disputando lá. Pessoal muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Tiago falou que não vai poder mandar o sub porque tá no canal de uma amiga dele. Pede pra amiga, pô. Sem caô. Bom, meu combustível acabou aqui. Imaginei que não fosse dar. É, Thiago. Exatamente. Esse horário é muito complicado. Mas já troquei uma ideia lá com o Guto, que é organizador e um amigo também. E pra gente ajeitar isso pras próximas oportunidades. Valeu aí por prestigiar o canal do Grande Prêmio. Fica aí com a gente. Troca a ideia. Acompanha a live. É isso. Por enquanto, não apoia, né, Pedro Prada? Por enquanto, não apoia. Mas tem três perguntas ali com um 16.2, né? Inclusive, o Hamilton e o Pérez, se não me engano, estão separados por um milésimo. É um milésimo. É um milésimo. O Hamilton com um 16.268 e o Pérez com um 16.269. Pedro Henrique Marum. Tá acompanhando a gente aqui também. Não tinha visto. O Brabo. O Brabo. É, eu vou dar uma segurada aqui e eu vou pra pista pra fazer a última volta. Tamo acompanhando a volta aqui do Gabo. Cara, é muito diferente fazer a transmissão com esse jogo de câmera. Fica muito bom. É, fica maneiro, né? Fazer a mescla entre o on-board e a câmera de transmissão. Sim. O on-board é maneiro pra pessoal ver como é que a galera tá pilotando, né? Dá pra ver o carro balançando, dá pra ver um monte de coisa. É, recarrega a bateria nessa volta e aí na próxima que vai ser a última, né? Vai bater. Vai bater. A volta, a volta de Imola puxa, puxa muita bateria. Tem que, tem que diminuir ela na hora de passar pela chicane. Pra poder chegar no final da volta com bateria no carro. Thiago falou que tá treinando. Que o F1-22 tá muito caro. Cara, tá muito caro. Tá um absurdo. Sabe por que que eles fizeram isso? Porque eles, esse lance do crossplay, deles não fazerem crossplay, é como se eles estivessem lançando dois jogos pra PS5, cara. Sim. Então, assim, é como se a pessoa estivesse pagando por dois jogos ali. Aí rola uma promoçãozinha, tá ligado? Mas, enfim, pode aguardar por isso, cara. Infelizmente, EA pode esperar aí por DLC, loot box, conteúdo pago. Vai se preparando. O Maron falou que se ele pensar em fazer a curva e diminuir a bateria ao mesmo tempo, é muro na certa ali. Cara, o Maron, até o Fórmula 1, acho que o Gabo jogava também, então se eu falar besteira ele vai saber me... Acho que até o F1 2019, a gente tinha cinco opções de bateria diferentes. Que era o baixo, eram quatro diferentes, né? Era pouca bateria, média, ultrapassagem e volta rápida. Esse negócio assim, acho que até o 20 era assim. Cara, aí... Ficar dosando todas essas baterias que era bom demais, eu gostava muito de fazer isso. Mas aí eles tiraram, enfim, não entendi. É por causa daquela história, daquele modo festa. Eu não vou conseguir sair pra pista pra dar outra volta, então só me resta torcer aqui. Acabei conversando aqui com o pessoal, me distrair, perdi o momento. O Thiago falou que só ativa a bateria em Imola, na reta. E o Renato falou que é por isso que ele só joga o Manager, porque sem condição de fazer tudo isso. É, mas o Manager é muito maneiro. Eu gostava muito do negócio que eu nunca vou perdoar a Yerip ter tirado. Foi o negócio de gerenciamento de combustível, velho. Nossa, sim! Eu adorava fazer umas corridas assim, que eu vou colocar nada de gasolina. Ia nos primeiros tint, andando muito lento, só pra, enfim, ir economizando gasolina. E no final, vamo que vamo. É, isso era bom, né? Tio Rich, Rich, Lin. Isso. Enfim... Eu nem sei por que eu saí pra pista. Alguém me passou no final, acho que eu perdi a pole. Foi o Verstappen, é? Pô, sacanagem, dava pra melhorar esse tempo, cara. Pô, eu coloquei... A minha aposta foi você... O Verstappen em primeiro, você em segundo. Só que o Tsunoda em terceiro, né? É, tu foi bem, tu foi bem. Aí foi o Hamilton. Uma perna, uma perna, porque dava pra melhorar esse tempo. É, eu vou largar em nono, então tá de boa. Pra uma pista que eu não manjo de nada, eu tô... Tem posição aí, alguém? Tem o Pérez. Perde cinco posições, então o Gabo vai pra nono. Isso me lembra aquela corrida na Arábia Saudita, que o Russell me bateu na... Não, na verdade nem me bateu, né? O Russell passou colado em mim na classificação, e eu tomei cinco posições no grid. Nossa senhora, cinco? Foi, inclusive, assim que o Tsunoda largou em primeiro. O Renato mandou aqui um saudade do Bottas na Mercedes. Eu imagino o Bottas no Twitter, vendo a Mercedes, assim, ele fazer que nem o Thiago Névido. Será se eu sou o culpado? Ah, é, a estratégia, pô... Vai ser complicado esse início de corrida, mas tentar segurar a posição o máximo possível. Eu vou de uma parada só, hein? Macio e médio? Ou macio e duro? Macio e médio. Não, macio e duro. Macio e duro. Ah, eu posso... Ah, acho que eu vou... É, dependendo da gestão que você fizer com o pneu, até dá pra ir de... Não, acho que eu vou de duas paradas mesmo. Acho que macio e... Acho que macio e médio é uma boa. É, porque é a corrida de 50%, né? Então... É, a minha estratégia aqui tá 13 voltas de pneu médio e 19 de pneu duro. Só que eu realmente não gosto de usar o pneu duro. É, eu também não, tá ligado? Eu me dou muito mal. Então, se possível, vou... Dependendo das circunstâncias. 20 segundos agora pra começar. Vamos lá? Começa o GP Família-Romanha. JP caindo pra terceira posição ali. Disputa, bate roda com o Bottas e volta pra segunda posição. Bandeira amarela. Olha, o Verstappen já largou lá pra frente. Não, alcançar o Verstappen de pneu médio vai ser impossível. A missão aqui é segurar esse segundo lugar o máximo possível até que o meu pneu tenha rendimento ideal e aí a gente... Eu acho, assim, eu tô... Só o achismo, tá? Mas que o Gabo não teve uma boa largada, hein? Porque tá em 14º. É, não. Enfim, eu larguei mal e ainda tinha foi escapado ali na turma 3, mas... A bandeira amarela foi por você, então? Não, não. A bandeira amarela foi alguma Williams que ficou pra trás aí. Latifi. Eu ia chutar, né? Já tá 8 segundos já do Schumacher. Não sei o que ele apontou, mas... Tô vendo pelo mapinha aqui. Mas é, cara, é que essa largada de imola, essa largada no meio do pneu, ela já é uma largada foda com a pista apertada do caralho que, porra... É complicado mesmo. E aí, enfim, eu larguei mal e ainda fui na cautela, então... Vamos lá, 14º aqui e a gente ponteu. 1ª posição Verstappen, JP em 2º, aí as duas Mercedes com Bottas e Hamilton, respectivamente, em 3º e em 4º. Norris em 5º. Alonso em 6º. Pérez em 7º. Tsunoda em 8º. Ricardo em 9º. Gasly em 10º. Vamos ver a corrida de recuperação do Gabo aqui. Você vê que o Ocon tá doido pra passar ele. É, não. Ajuda eu aterrado aqui. Tinha que colocar o Renato pra narrar uma gameplay um dia aí, ó. Nossa, tá difícil aqui, meu... Ô, que isso? Olha, o Ocon. Ocon foi na maldade. Você, Renato. Você mesmo. O Bertão colocou aqui o robozinho pra... Pra falar que o Gabo rodou na saída dos blocos e foi demitido 6 vezes. Rodei uma vez na saída dos blocos só e... E eu também rodei, né? Porque fui indibriado ainda pelo... Ah, isso na Arábia Saudita. O Pedro pilotou mal e foi demitido 9 vezes. Cara, eu nem tô jogando. Perseguição. O Bertão foi demitido 107 vezes. Caraca. O Renato colocou aqui. 107 é coisa, hein? Cara, o que anda com esse jogo? Tipo, se você não consegue um ritmo forte no começo e dá uma errada ou alguma coisa assim... E ter um ritmo atento à primeira parada vai ser muito ruim. O Verstappen só tá abrindo vantagem. Acompanhar um pouco da batalha das Mercedes aqui. Tá legal ali, o Bottas e o Hamilton disputando a posição. Seria legal eles se atrasarem aí, né? Porque o Bottas só... Ah, o Bottas... O Hamilton passou, né? Era o Bottas que tava atrás de mim. Era. O Renato falando que quem diria que quem abriu o Hamilton não enxergaria o Bottas na pista. De fato. É, eu não vou conseguir segurar esse segundo lugar aqui. É uma questão de tempo até o Hamilton chegar. É, eu não vou conseguir segurar esse segundo lugar. Ah, eu errei. O JP foi parar em quarto, hein? Falou que essa você mereceu. E sabe. O Renato mandou um erro! Depois dá um confere aí pra tá tendo um bondinho do Sunoda, acho. Que aí tá segurando muito carro e é por isso que eu tô conseguindo chegar perto do Raikkonen mesmo com o ritmo médio aqui. Pô, incrível. Eu não consigo me aproximar do Bottas. Ah, eu não acredito que eu errei, cara. O Bertão falou que... Que era pra mim mesmo, porque eu errei ele. Só porque eu dei uma sugestão de uma arte aqui que ia ficar incrível. Pro site. Vou tentar pegar o Bottas agora com a asa móvel. Será que dá? Dá. Não tem bateria. Não tem bateria. O carro dele é muito rápido. O carro dele é muito rápido. dá para dentro. O carro dele é muito rápido. Gabo tomou punição hein O maldito track limit O que que você fez Gabo? Ah, aquela chintena ali Não é possível Ah, eu nem cortei tanto assim Ih, olha o Raikkonen Dispultando com o Gabo Queria deixar meu Um abraço e um feliz aniversário Para o Mano Brown Que certamente está assistindo a gente aqui A batalha do Gabo com o Raikkonen Está muito boa Minha rivalidade com o Raikkonen Opa Marum falou que é a sua defesa Gabo Perante os comissários Hashtag 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 Eu li uma hashtag no Twitter aqui Falei hashtag Aspas Acho que eu vou pegar o Bottas Aqui nessa reta Cortei pouco Acho que eu vou pegar ele aqui Estamos te vendo Onboard Guardei bateria duas voltas Para conseguir fazer essa ultrapassagem Cara, o barulho do motor Ferrari Nesse Fórmula 1 2021 É muito estranho Quando está com a aceleração máxima Parece que está quebrando O mais legal O mais legal da Red Bull É mesmo Eu gosto muito de jogar com a AlphaTauri Nesse jogo É um carro muito bom Tive muita sorte com a AlphaTauri Nos campeonatos que eu joguei Joguei muito de AlphaTauri já Sempre tive sorte AlphaTauri e Alfa Romeo O Bertão mandou um É JP Vamos Bertão Agora que eu vou comentar O do Maron aqui Mas é verdade É que não tem como Não tem um replay instantâneo Do Kitapau Aí na transmissão Mas eu não cortei tanto Assim não Eu passei com as quatro rodas Fora do negócio Passei com duas Foi dez segundos que você tomou Ou o Gabo? Foi três Dez não, né? Toma três Nessa Ela tá Inclusive o meu primeiro pitstop Agora eu já pago Esses três Caramba Renato falou Gabo O limite de pista É grama ou brita Se não tem grama ou brita É pista A Fórmula 1 Que se lá Se tivesse um muro ali Não tinha nem história Não tinha muro? É O Bertão falou Que o limite de pista É o muro E o Renato falou Que ninguém tem limite Nesse site Olha, eu acho que eu vou pra uma parada mesmo O único jeito de eu tentar ganhar essa corrida É parando uma vez só É, o Gabo já parou, né? É, eu tô indo pra duas A minha estratégia Tava marcado pra parar na volta 13 Mas eu não vou parar na 13, não Vou tentar dar mais umas voltinhas De máximo possível É, o Gabo com 3 segundos Botas nos boxes É, eu assustou Botas vai voltar Pouco rápido Você vai usar macio o JP ainda na corrida ou não? Cara, acho que não Posso rolar um safety car lá pro final Uma coisa assim Acho que eu vou botar o duro mesmo E vou até o final Eu acho que vai ser bem perigoso fazer isso, cara Porque eu não sou muito bom com pneu duro Essa pista aqui Ela tem pouca aderência Mas É o único jeito de eu tentar ganhar isso O melhor terceiro setor é meu, hein? O monstro está acordando De pneu médio De pneu médio O legal é que tá muito Ferrari 2020, né? É uma Ferrari lá na frente Brigando por ponta, por pódio A outra se arrastando, tá ligado? Vou memorar o décimo lugar Ah, meu carro não tá muito legal Vou acompanhar 16 décimos pro Paris Pro Norris Só em um primeiro setor Acompanhando aqui o Alonso Na caça do Pérez Uma amarelinha ali, hein? De leve Fernando Alonso tá fora? Estourou o motor, eu acho Sim Bandeira amarela, um setor 2 Motor Renault Uma tristeza E pô, pelo menos com essa brincadeira Eu consegui abrir uma distanciazinha aqui pro Norris Ó, eu tenho uma denúncia aqui, tá? Tenho uma denúncia Nos comentários Podia ter a música de plantão agora Rodrigo Berton De acordo com o Renato Ribeiro Rodrigo Berton Saiu do chat pra ir no WhatsApp Fofocar sobre a vida pessoal de um participante dessa live E ele falou que pelo menos não fofoca sobre a vida pessoal no chat Realmente E o Schumacher estourou o motor na minha frente, cara E o motor está estourando de todo mundo, né? Schumacher fora também Podia ter um centicar, né? O Verstappen podia, cara Ia ser maravilhoso O Verstappen parou e botou o pneu duro, hein? O Verstappen vai até o fim É pra não tomar o... Não perder a posição pra mim Mano, teve outro estourou O Marum falou que é corrida de recuperação do Gabo E sobre o que está acontecendo no WhatsApp aí Eu tenho absoluta certeza que não é sobre a minha pessoa Tá tranquilo Só sobramos nós dois, Pedro Prado Pois é Assim, eu acho que é sobre o JP O que é isso? Eles não falariam de mim Eles nunca fariam isso comigo Pedro, põe a câmera em mim aí Vocês vão dar um show agora de pilotagem em cima Sobre Nicola Rodríguez Se ele parar agora, senão ele vai cortar na vida Ó, o Renato comentou aqui Uma coisa que eu não deveria falar, mas Eu vou falar Ele perguntou se eu não tô pilotando porque eu deixei o carro morrer Porque eu não sei se vocês viram aí uma denúncia que rolou de que eu deixei o carro Supostamente deixei o carro, um carro aí morrer por seis vezes Supostamente É, assim Não tem provas, não tem vídeo, não tem nada Então Assim, meus advogados não dormem Eu vou segurar mais umas duas voltinhas aqui Cara, meu pneu tá muito gasto Mas Eu tô abrindo vantagem pro Verstappen ainda, então não vou parar Minha intenção aqui é terminar à frente do nosso amigo Tilapia Mouth O Bertão perguntou, falou aqui A palavra da namorada contratou, Prado A gente vai acreditar em quem? Em mim, claro Tamo acompanhando aqui o Gabo na caça do Stroll Bom, eu acho que eu vou parar porque O Verstappen já tá diminuindo a diferença Aí vocês estão 16 segundos um do outro 16 segundos eu não volto na frente dele Vou pra mais uma volta Já tá fazendo uma volta rápida aqui E o Gabo se aproximando do Stroll, hein Cada vez mais Já vai poder abrir a asa E tem uma fila de carros ali, ó, Gabo É o seu momento, hein É, tem uma Alpha Power que tá segurando todo mundo Eu vejo que é o Gasly É o Gasly mesmo Imagina se o Tsunoda vai segurar alguém Dos pilotos mais velozes desse grid Abriu o asa o Gabo Vai chegando o Stroll e tem um carro saindo dos boxes Ó o Vettel Ai Que manobra do Gabo Incrível, hein A gente viu o on-board aqui É, eu consegui ver aqui também rapidinho Bem demais, né Tirou os dois Tirou os dois É, vamos pros boxes A distância já tá igual Esse tempo todo Cara, acho que eu não vou pro box agora não Eu tô mantendo a distância pro Verstappen Ela virou o Album agora, né Não, vou parar, vou parar Acho que eu toquei a asa na traseira do Stroll E eu não vou poder completamente o hit É, exatamente o que eu toquei Nossa, doada É, porque tipo assim Eu tava na linha do Stroll Só que aí eu vi o Vettel Por causa que eu toquei Né, acertei a traseira do Stroll Mas tá difícil de pilotar? Ou dá pra ir? Ah, acho que dá pra ir Vou tentar segurar até o próximo kickstop E a gente vai Pô, a estratégia não adiantou nada O JP voltou atrás Do Hamilton e do Bottas A estratégia não adiantou nada O pneu médio não rendeu quase nada a mais Do que o pneu macio Agora ele vai ter que ter show de defesa aqui Contra a Fomart Fazer o... Fazer o gerado remio com o shake Quando ele ficava... O que fazer isso? Bom, então pelo ritmo que eu tô conseguindo botar aqui, aqui dá pra fazer uma previsão bem injusta de que se eu tivesse largado de pneu macio eu tava brigando com o Verstack lá na frente. Eles botaram o pneu macio e conseguiram fazer o pneu macio render que nem o médio. Só no jogo mesmo que isso acontece. A corrida não vale mais a pena mostrar muito, daqui eu não saio mais. Será? Não saio, não saio. O Bottas vai parar, eu vou tomar esse terceiro lugar dele. Mas eu não consigo chegar nem no Hamilton, nem no Verstappen e quem tá atrás também não chega em mim. Que pneu que eles estão, vamos ver. Tá todo mundo de pneu duro, cara. Não entendi, não entendi isso. Foi todo mundo pra uma parada só e pneu macio, sabe? Enfim, acho que isso é muito do jogo mesmo. Enfim, nós conhecemos Fórmula 1. Tem nada a ver com a realidade. O Bottas tá de macio, então ele vai parar de novo. O Bertão tá falando, agora você vai jogar a culpa no jogo. É, eu acho que essa estratégia que eles usaram, ela é muito fora da realidade, né? Mas assim, minha opinião. É, eu acho que eu vou parar agora, pra fazer uma segunda parada e... Não tá, mano. Eu tenho que se animar muito, tranquilo, pra... Você não consegue levar esse pneu, né? Não, o problema não é o pneu, o problema é a asa também. Fiz terceiro, melhor terceiro setor. Vamos ver a parada do... Do Gabo. Trocou a asa. E o Gabo vai ficar numa disputa ali com o Mazepin e com o Latifi, hein? Ah, eu pego, eu vou chegar à frente do Raikkonen, que é meu nêmesis. E Gabo vai pra última posição. Vamos ver, eu confio no Gabo, hein? Não vou também na última, porque apesar de uma punição e uma... Uma troca de asa, eu vou dar uma melhor. Falta um safety car maroto, hein? Falta um safety car maroto essas horas. Nossa, eu queria muito. Na parte das próximas lives, a gente tem que aumentar a frequência do safety car. Bota a disparu, bota o pneu médio. Bota a disparu, bota o pneu médio. É curioso pro jogo da indie que vai sair ano que vem, né? Se vai ter o... E vai ter? É, tipo, os caras anunciaram, né? A empresa lá, a concorrente, né? Que é o setor de jogos dela. É... É o que eu curioso pra eu saber se, tipo, vai ter, sei lá, aquelas bandeiras amarelas clássicas de toda a corrida. Tipo, Jimmy Johnson, o Dalton Pérez, esses caras que sempre querem. Pô, maneiro. O jogo da indie cai bem mesmo, hein? Pô, maneiro. O jogo da Indy cai bem mesmo, hein? O da Nascar... O da Nascar era maneiro, o jogo da Nascar. Ah, o da Nascar eu gostava na época do Play 2, né? Que acho que ainda era EA que fazia. Mas o Nascar Heat, por exemplo, eu nunca... Nunca cheguei a conferir com o Play. Eu não sei como, mas eu tô diminuindo a vantagem pro Hamilton volta após volta. É, ou você tá num ritmo brabo ou ele tá com problema comigo. Eu não tô entendendo isso, não. Eu tenho uma passeira de traseira aqui, que olha... Tamo acompanhando você aqui. Ó, tá chegando os dois bobalhão ali da pinta. Os dois bobalhão. O Marum falou que... Não, o Berton falou que o jogo da indie no Play 2 é um absurdo de bom. E o Marum comentou... Joguei um da Nascar no PS1. Que eles só corriam em terreno baldio. E é ótimo. Esse jogo eu não joguei, não. É, o Hamilton já voltou à normalidade aqui. Já começou a abrir vantagem. Alguma coisa devia ter acontecido com ele. Aí, JP. Tem que... Tem que chegar no Hamilton, pô. Sem desculpa. É, eu tô tentando... Tô me matando aqui, pô. Tentando mesmo. Desculpa. 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 Exato. Confesso que eu não esperava estar nessa posição na vigésima primeira volta, mas... Beleza. O Gabo já passou o Mazepin. Ah, o Matifu perde essa volta agora também. Então vamos acompanhar essa ultrapassagem Nossa, achei que você ia estourar a traseira dele Olha o Gabo Bela ultrapassagem É isso, agora eu tenho 8 segundos eu tenho que pegar o Diovinazzi e uma vez eu pego A gente pode focar na tua ponta Qual fit para a sprint race de amanhã? E eu acho que vai dar, acho que vai dar o Leclerc Acho que o Leclerc passa o Verstappen na largada e ganha E acho que vai ser o, é, Leclerc, acho que o Leclerc e o Verstappen noves, tá ligado? Vai mudar só na largada que vai ser uma corrida bem ruim na verdade Muita gente, pouca gente se arriscando, tá? Acho que a chance do Verstappen tentar alguma coisa, né? Recuperar no campeonato agora, né? Conseguiu esse valer, especialmente se chover no domingo, né? O Verstappen é, notamente, o que é o melhor de chuva do que o Leclerc E o Leclerc também é uma grande atuação de chuva É, minha vantagem pro Hamilton nunca esteve tão baixa Minha desvantagem, né? Mas... E o Verstappen tá voando nessa corrida, hein? E mesmo assim eu tô diminuindo a distância pra ele Bom, você tem nove voltas Não, não dá pra pegar Nove, não, é onze, pô Já, não, já tá na vinte e três, já Não, foi dez Tão dez Tá diminuindo bem, inclusive Eu tirei meio segundo pro Verstappen nessa volta Um ponto oito, hein? Pro Hamilton Tá voando, hein? É, na reta ele vai aumentar Ele vai passar dos dois segundos de novo Podia ter mais um abandonozinho, hein? Só é, pô Uma dúvida, JP Por que nessas retas você fica de sétima ao invés de oitava? Porque... Na configuração que eu... Dependendo da configuração que você usar É... O carro não atinge o giro necessário Pra você botar a última marcha Nesse meu caso aqui Eu até consigo atingir esse giro se eu usar a bateria Mas eu tô poupando a bateria Então... Entendi Não vale a pena Se eu subir uma marcha Eu vou perder ali Um... Um... Dois quilômetros por hora E aí já é o suficiente pra ele... Entendi O que é isso? Agora, por exemplo, eu consegui. Aí você vê que eu ganho ele em 1, 2 km por hora. Mas não ganho mais do que isso. Apesar dessa pista aqui ter bons trechos de aceleração e tal, o carro tem que ficar um pouquinho mais alto, o que acaba fazendo a gente perder velocidade, por causa das curvas. As curvas são em alta velocidade. Se eu gostar um carro muito baixo, ele vai ficar muito rápido nas retas, realmente, mas eu não vou conseguir fazer as curvas. Cara, a diferença... Eu até estou diminuindo a diferença para o Hamilton e tal, mas o que está me impressionando mesmo é a... É a diferença para o Verstappen. Diminuiu muito. Se fosse de 100% essa corrida, chovia. Será? Acho que sim, pelo tempozinho que está fazendo. Vem que agora abriu um pouquinho, né? Estava mais fechado. É. Se fosse de 100%, acho que eu não completava. A volta mais rápida, por enquanto, é a do Bottas. É, ele botou outro pneu macio. Quem botar pneu macio agora faz a volta mais rápida. Ah, errei. Olha, eu cortei a diferença do Diagnase, hein? O Diagnase estava aí de segunda na minha frente. Agora, como diria Galvão Bueno, só no visual. Acho que eu não passo essa volta, não. Opa, só se eu dou um dive aqui. Opa. Nossa, não é? Ô, Bertão, é com pesar que formamos o triste passamento da internet do Prado. Foi por pouco, hein? Foi por pouco. Ah, cara. Se cai a internet, já era. Acredito que eu não vou passar esse cara. O cara que não consegue passar pro Q3 em 2022. Pô, se você conseguir abrir a asa... É, aí já era. Mas o problema é esse, né? Ó, eu vou diminuir a distância agora mais um pouquinho na Shkane. Porque eu faço a Shkane melhor que ele. Ó lá. Tá quase, JP. É, eu vou diminuir mais um pouquinho na entrada da reta e na reta ele vai aumentar. Vai aumentar 3 décimos na reta. Já baixou da caixa de um segundo. É, mas tem que ser antes. Tem que ser um pouquinho antes. Já tinha passado da zona de detecção. Vou fazer essa volta agora sem usar energia. Pra ver se eu tenho pra duelar com ele aqui na reta. O que é isso? Um, um, um. Acho que vai dar pra abrir asas, hein? Será? Ele tá aumentando de novo a distância. Passou na zona ali de detecção, não passou? Acho que sim. Abriu, é, vai abrir, vai abrir. É, não vou conseguir passar agora, mas vou me aproximar. Tem uns retardatários bem na frente ali. Eu vou tentar usar esses retardatários também, se for possível, pra ativar a Asamov. Cara, tu há dois segundos do Verstappen. Ah, errei. Putz. Errei na freada. Aí azedou o cabra. Azedou, azedou. É, é complicado, cara. Tem que, pô, fazer todas as voltas no ritmo alucinante, tá ligado? Uma hora você vai cometer um errinho ali, é complicado. No controle é mais fácil. Ah, não acredito, não acredito, cara. E a gente acabou perdendo as ultrapassagens do Gabo em cima do Giovinazzi e do Russell. Pô, Lúcio, perdeu a menção do Giovinazzi. Caralho, eu dou uma puta dive na primeira curva ali, passa uma rita cacete. Então, Lúcio foi mais lado. Agora, a corrida aqui é pra aumentar a vantagem pro Lúcio, tá em 2.5, eu preciso deixar que ela fique em 3 segundos pra manter o seu 14º lugar aqui, heróico, tá ligado? Na moto GP, valeria ponto. Não, é heróico mesmo, pô. Pra quem teve punição, hidrolaza, o... O Bertão falou, ainda dá, JP. JP agora tem que ficar em silêncio pra poder manter a concentração, hein? É, eu tô tentando de verdade aqui. Nós confiamos em você. Se não tivesse quebrar a base, eu fico pontuado, tranquilo, né? Uma pista que eu... Seu téssimo, eu corri pouquíssimas vezes, assim, formar... Ah, ganhei outra punição. Paciência. Gabo, você tomou outra punição? Caramba, mas tipo assim, eu fui pro teu negócio besta, tá ligado? Eu não tirei vantagem nenhuma do negócio. Eu errei a... A chink-n, eu passei do lado de fora, mas eu não tirei vantagem. Ah, é, esse jogo não... É, não faz o menor sentido isso. É sempre assim. Eu só passei fora da pista, tipo, não... Tirei vantagem disso, né? Pra eles não existe esse... O piloto perder a frenagem, tá ligado? E passar por fora. Que nem o Hamilton fez no México. Se faz aquilo ali, 10 segundos de punição. Se não me engano, foi em 2016. Olha. É agora. Será que dá? É agora. Ai. JP Passa o Hamilton. E olha, se tivesse mais algumas voltas, você passava o Verstappen, hein? Lobo de capa. Tem duas voltas. O Verstappen falou pra colocar a campainha da casa do JP. É, tipo, ativar a mão da fura. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, se conseguir se diminuir e abrir asa nessa próxima reta ia ser incrível. É, eu não vou conseguir, ele vai ganhar por uma volta, literalmente. Sacanagem. Ele vai ganhar porque eu não vou conseguir abrir asa nessa última curva, nessa última volta. Ele tá com o pneu bem mais gasto que você, hein? Tá, bem mais gasto, por isso que eu fiquei um pouco mais na pista. Mas não dá pra alcançar não, ainda tem o Hamilton aqui, ó. Ah, não! Vai, vai, continua! Nossa, ele acabou com o meu carro. Eu não vou deixar ele passar não. Bate nele. Não, ele não vai passar, ele não vai passar de jeito nenhum. Depois do que ele fez, ele não passa de jeito nenhum. Ah, cara, não acredito que eu tomei, que o Hamilton me rodou na última volta do jogo. É como se alguém tivesse tocado o meu interfone. Ih, ele vai por dentro. Não vai de jeito nenhum. Pra me passar só quase amóvel. Cara, eu tava a 0.8 do Verstappen, cara. Eu devia ter fechado a curva. Não achei que ele fosse mergulhar daquele jeito. Será que ele quase amóvel vai te passar? É o quê? Será que ele vai conseguir te passar quase amóvel? Não, não dá tempo. A detecção é quase em cima... A ativação é quase em cima da linha de chegada. Ó, acabou. Verstappen ganhou. Ah, que pena. Verstappen ganhou o JP em segundo. Heróico, JP. Foi muito bem. Ah, pessoal. Não acredito. Eu ia passar, cara. Eu ia passar o Verstappen. Foi uma batalha aqui que eu preciso abrir 6 segundos do Anson. Não é, eu passo o conselho. Vamos lá. O Pitta mandou aqui parabéns. Não foi culpa sua. E o Bottas fez a melhor volta agora. Pô, valeu o Pitta. Valeu o pessoal aí que tá assistindo. Mano, tentei dar o melhor, mano. Cara, que isso. Eu tava com um rendimento absurdo nesse último stint. Que que foi isso, Gabo? Ah, não. Ah, não é possível, velho. O que aconteceu? O Gabo rodou. O pau no limite que eu tentava abrir do Russell. É, perto de uma posição só, né? E o Russell ultrapassou ele. É, porque o Vinazio tinha tomado volta já. Eu não consigo pegar um braço, né? É, o GP da Emília România. Nossa, meu irmão tá destruída, cara. Valeu! Piloto do dia, Esteban Ocum. Ah, Renato. Eu passei por dentro da raiz porque ele... É uma boa pergunta até, né? Porque quando o piloto abandona a corrida, ele sai, né? Mas no modo online, isso aí acontece com os retardatários, às vezes. Mal feito, né? Mas... É isso, Verstappen em primeiro, consegui chegar em segundo ali, entre ele e o Hamilton. Cara, dava pra ganhar, não, 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 você, hein? O falso humilde aqui, porque dava pra ganhar. Pô, mas foi uma ótima corrida, ó. Verstappen em primeiro, JP em segundo, Hamilton em terceiro. Pérez em quarto, Pérez que largou em décimo. Foi pra quarta posição. O Norris em quinto. Botas em sexto. Ricardo em sétimo. Tsunoda, oitavo. Gasly, nono e Ocon. Que largou em décimo, oitavo, em décimo. É, por isso que o Ocon ganhou pro outro dia, né? Foi o que mais ganhou posições. Cara, largou em décimo, oitavo, chegou em décimo. Foi bem demais. O Gabo tomou seis segundos de punição no total. E se eu não tivesse rodado, é porque, cara, aquela última volta ali, eu tava maluco. Porque eu tava, tipo, sei lá, 5.5. Eu fico em frente do Russell. Se eu abrisse mais 5, eu mantinha o décimo quarto, tá ligado? É, o Fórmula 1 tem isso, cara. Isso que é, ao mesmo tempo que é o mais maneiro, é o que mais irrita a gente. Eu tava tendo que fazer um ritmo louco ali pra alcançar o Hamilton. E aí eu cometi um erro, ele abriu um segundo a mais, assim. Porque a gente tem que ficar sempre no limite. Eu acho que se eu não tivesse as punições, nem o toque na traseira, eu não sei se eu teria pontuado também, porque ninguém fez mais duas paráginas, né? Só o Bottas fez e foi uma merda. Quando você pega na mão pra você fazer duas paradas, é melhor do que quando a máquina pega, né? Isso, é. Então, mas eu acho que, mas assim, dando a minha opinião, olhando aqui a tabela dos tempos principalmente, eu acho que você tinha ritmo pra chegar no top 10, sim. Pra você olhar bem, você terminou em décimo quinto. Sua volta mais rápida foi um 19.2. Todo mundo que tá ao seu redor não conseguiu baixar de 1.20, entendeu? Acho que tinha ritmo pra chegar no top 10, sim. Caralho, é. Minha volta, mas... É, eu acho que só... É, só o top 6 ali fez mais rápido que eu, né? É, exatamente. Nem o do Ricardo fez. É, então acho que dá mesmo. Bom, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Gabo. Obrigado, JP. E todo mundo aí que assistiu, que acompanhou, que comentou. Estamos aqui toda sexta-feira, véspera de corrida. A gente tá aqui pra fazer essa live. Sinta-se à vontade pra voltar quando quiser. É, assim, se tiver um dia que não tiver... Enfim, ou que eu tiver de folga e tiver em casa, né? Normalmente eu não tô, mas como eu tô sem dinheiro por um mês... Aham. Enfim, aí participa aí, especialmente se for uma pista legal. Só, antes da gente acabar aqui, ó. Tem só uma pergunta aqui do Vasco F1 923. Ele perguntou que no modo de carreira... Eu não sei se ele é português... Ah, não, não é português. Mas, enfim, ele perguntou assim... No modo carreira, quais são os pneus usados na corrida, começa com ele sempre gasto. É que, tipo, é que ainda no Fórmula 2021 tem a regra do Q2, né? Que você larga com os pneus do Q2. Então, por isso que você vai estar com o pneu no começo da corrida mais gasto, tá ligado? Aí o esquema é você tentar manter o ritmo assim... Não se desespera, tá ligado? Se for pra outros carros te passarem, deixa passar. Vai no ritmo de boa, que depois da primeira parada, aí você mete o pé mesmo e recupera. É, uma coisa que é maneiro também de fazer, quando você estiver fazendo a classificação e for marcar o seu tempo no Q2, é... Vamos supor que você saiu pra pista e marcou ele o primeiro tempo. Se você for marcar uma segunda volta com o mesmo conjunto de pneu, então é mais jogo você sair no final da sessão com um pneu novo e fazer só uma volta com ele. Porque aí você chega com o pneu menos gastado na corrida. Então é isso. Obrigado pelo comentário aí, Vasco. Foi a primeira interação dele no chat. Volte sempre. Toda sexta-feira, de fim de semana de corrida, a gente faz aqui uma live. As terças-feiras, eu e o JP, a gente vai fazer também uma live de modo carreira conjunto. Ele também, as quartas-feiras, de quarta pra quinta, na madrugada, ele também faz uma live. Então, a gente tá sempre aqui, sempre jogando. Tique à vontade pra participar, quando quiser, tá bom? Um abraço, um abraço a todo mundo. Um abraço ao JP, ao Gabo. E até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.